Tem calça nova na Insider, eu já tinha apresentado pra vocês aqui no canal a Hybrid Jogger, uma pegada mais esportiva. Hoje a proposta é um pouco diferente, porque a Futureform tem uma pegada mais versátil, coringa, pra você sair, dar rolé e treinar também, por que não? Detalhe 1, o acabamento é hidrorrepelente, resistente à água. 2, é feito de poliamida e elastano, extremamente durável, também não desbota. Além do de sempre, não precisa passar, desamassa no corpo, não precisa lavar toda hora, porque é anti-odor. Outra, diferente da Hybrid, que só vinha preta, a Futureform você encontra marrom, bege, azul escuro e preta também. Tava pensando aqui como a Insider, no final das contas, te deixa minimalista e te faz economizar. Eu mesmo tenho meia dúzia de peças, mete aí uma calça, duas bermudas, três camisas e acabou. Você tá bem vestido pra qualquer ocasião e por muito tempo, porque é tudo resistente às lavagens. Então, pra quem dizia que faltava no catálogo uma calça pau pra toda obra, não falta mais. Vai de Futureform e com o código promocional sexto round, tudo junto, pra pegar aquele descontão fera. Ah, e lá no site a calça tá na seção new, de novidades. O link pra Insider tá na descrição e no comentário fixado. Beleza? Vamos pra resenha. No mercado financeiro, existem muitas formas de avaliar o preço, o valor de uma empresa. E uma delas é a pura e simples comparação com um concorrente do setor. Por exemplo, imagina que o sexto round vai abrir capital, vencer ações na bolsa pra captar uma grana e poder expandir. Aí, na hora de fazer a precificação, os bancos vão lá e comparam o sexto round com outros canais do YouTube, outras empresas de mídia. Tipo, se o canal do Whindersson Nunes vale 10 reais, o meu, de repente, vale 10 centavos. Entenderam, né? O meu ponto é que se fizermos o valuation do Caio Borralho, baseado na atuação de ontem contra o Jared Cannonier, temos em mãos um futuro campeão do mundo. Porque, no peso médio, nem o Israel Adesanya, nem o Robert Whittaker, nem o Sean Strickland, nem o Nasurdini Mavov, mais recentemente, fizeram com o Gorila Assassino, o que o brasileiro fez. Beleza? Cannonier tá com 40 anos e a quilometragem de todas essas jornadas acumulou. Ainda assim, dando um desconto, Strickland perdeu e Mavov tava perdendo. Whittaker passou raspando por 2x1 com o Cannonier de braço quebrado. E o Adesanya, a estratégia dele foi evitar a luta a qualquer custo. Caio não, foi pra cima o tempo inteiro, fez 25 minutos de kickboxing, zero quedas, aterrissou quase o dobro de golpe, 153 a 83, quase nocauteou no terceiro round e quase nocauteou e finalizou no quinto, com direito a knockdown e 10 a 8. Barba, cabelo e bigode contra o porteiro mais duro da divisão, ex-desafiante número 1. E Caio não absorveu quase nada. Aquele corte profundo no olho começou com uma triscada da luva logo no início da luta. Gente, o Cannonier botou 241 golpes no Vetore, 141 no Strickland, 90 no Adesanya e 83 no Caio. O jab de direita do brasileiro controlou a distância a luta toda. E o sistema defensivo é tão bem posto que o Cannonier desperdiçou 171 golpes. Ou seja, ele lançou a mesma quantidade de sempre, o mesmo alto volume, só que contra o Caio ou ficou no vazio, ou parou naquela mão esquerda que fica grudada no rosto e funciona como um escudo, ou resvalou no ombro direito. A real é que muita gente não acompanhou todas as lutas do Caio e tava achando que se tratava de um grappler unidimensional, que bota pra baixo e trava. Ontem tomaram um susto, porque o boxe dele é incrível. A gente também viu ontem chute baixo, derrubando o Cannonier, chute alto machucando. Ele é bom de quedas também. A opção por elas em algumas rodadas foi porque era mais inteligente, caminho de menor resistência. Aí ontem quando precisou, porque botar o Cannonier pra baixo é complicado, trocou porrada com um ex-peso pesado poderoso de boa. Então o Caio é um lutador completo. Depois da melhor atuação da carreira, que ainda rendeu bônus, ele vai assumir a quinta posição no ranking até 84 quilos na próxima terça. E com sete vitórias seguidas, a segunda maior sequência da categoria, atrás apenas do campeão Dricos Duplessis, que tem oito, é de se imaginar que Caio está apenas a uma vitória de disputar o cinturão. Ou seja, o primeiro nerd da fight em nerds chegou, e com apenas 31 anos. Aliás, falando da equipe, somando Borralho, Carlos Prates, Jean Silva e Rufio, os caras estão 14-0 no UFC. Sinistro. Tudo muito bom, muito bonito, mas agora vem aquela parte em que a galera odeia, fala que eu sou chato pra cacete e tal. Vamos lá. No octógono, depois de tirar a onda, Caio mirou alto. No campeão, Dricos Duplessis. O que via de regra não é ruim. Só que dada a conjuntura, a situação da categoria, foi um tiro na água. Gasto à toa. De novo, compreensível. Caio faz bastante o trabalho de visualização. Projetar o encontro com o melhor do mundo. Beleza. Só que Dricos tem agora o Strickland pela frente. Depois, provavelmente, o vencedor de Robert Wittaker vs. Kanzel Kimaevi. E figurões, como o Skyo Adesanya, sempre podem furar uma fila. O próprio Poatan lançou ontem um vídeo aqui no YouTube dobrando aposta. Dizendo que pensa mesmo em voltar pra 84kg, vê qual é do sul-africano. O ralho podia ter aproveitado a oportunidade pra tentar garantir uma luta boa. Um nome graúdo que o levasse ao tariochote. E pra ele, basicamente, só existem duas opções. O vencedor de Nasurdini Bavov vs. Brandon Allen, que se enfrentam em Paris no mês que vem. Ou melhor ainda, Israel Adesanya, que tá com o ego ferido e precisa se recuperar. Acho que o Izzy aceita o borralho de boa? Não, não acho. Alto risco, baixa recompensa pra ele. Mas vai que as frases certas mexem no brilho e ele pensa, dane-se, quero provar que ainda posso. Vamos lá. Era, sim, uma tentativa ousada, mas mais factível do que um campeão com agenda já super lotada. Na verdade, é uma outra opção, porque ontem, em entrevista, Iri Pro Rasca praticamente garantiu a migração pro peso médio. Disse até que a vitória do duplé se sacramentou a ideia na cabeça dele. De novo, noite mágica pro Caio, que, repito, é extremamente difícil de ser batido. Porque tem um menu completo de golpes e é defensivamente brilhante, estratégico, estudioso. Ontem ele provou que tá na primeira prateleira. Pode competir de igual pra igual com aquele grupinho dos três ou quatro melhores. E pelos intercâmbios que fez mundo afora, aliás, Caio conhece intimamente Hans Atkimaev e Sean Strickland. Se vai ser campeão ou não, não sei. É noite, estratégia, encaixe específico. O meu ponto é que ontem mostrou que não é mais sonho distante. Dá pra acreditar. Falando em troca de guarda, também fiquei muito impressionado com o fenômeno equatoriano Mikael Morales, de apenas 25 aninhos. Porque o moleque pegou o primeiro ranqueado, logo o Neil Magne, porteiro casca-grossa, que já barrou uma galera, já venceu três ex-campeões e o tirou pra comer de antes. Se livrou do clincho do coroa, com uma cotovelada giratória de costas, de rara felicidade, knockdown, ground and pound violento e fim de papo no primeiro round. Nem suou. Eu não lembro do Neil Magne ter sido tratado dessa forma. Talvez pelo durinho dos anjos, que foram 100% pelo caminho do jiu-jitsu. Mas o Rakmonov, por exemplo, teve mais dificuldade. Morales avança então pra 17-0 no MMA e vai virar o décimo segundo do ranking na terça-feira. Pra quem não sabe, ele tem o wrestling como base. Fez várias lutas de kickboxing e hoje em dia treina no México, na academia do Brandon Moreno. Tá com cara de que no médio e longo prazo vai virar a cabeça da categoria, junto com o Rakmonov, Jack Della Madalena, Ian Gary e companhia. Rapaziada jovem chegando muito forte nas categorias até 77 e 84 quilos e os coroas não estão conseguindo mais segurar a linha. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos sobre o Fight Night do último sábado. O que você achou sobre as vitórias de Caio Borralho e Michael Morales? Principalmente do Caio Borralho, claro. Você acha que ele pode ser campeão do mundo com o que ele mostrou? Dá pra bater o Ita, aquele Strickland, Adesanya e companhia? Ou esse aí é um passo a mais, você quer ver mais do Caio e não bota tanta fé? Comenta livremente aqui embaixo no vídeo. Deixa o like, por favor, pra ajudar a gente a ser recomendado pelo YouTube. E não perde a última resenha, a resenha de ontem, eu subi ontem à noite, que foi sobre a polêmica fala de Renan Problema na coletiva de imprensa da PFL, se referindo a Francis Engano, uma fala que deixou muita gente abalada, outras pessoas acharam que não foi nada demais. E eu deixo os meus dois centavos, é só clicar no link aqui do lado. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.